Ah, ó! Não dá pra dizer que isso é feio. Olha! É um monstro! Ó! Olha, a pintura! Ah, eu não tenho nem pra você, bicho! Olha o olho! Que design, ó! Olha! Calga bonita, raiada! Ah, vou virar essa, vai virar a viada! Olha a cauda! E olha a pintura! Diferente essa traída, na real, viu?